E aí, belezinha? E aí, belezinha? Dê o meu, é o seguinte. Vamos logo ao som. Camiseta do Bolsonaro, dois mil e dois. Vai votar no Bolsonaro? Sim. Nem sabe, velho. Vamos lá, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Três mil iens. Essa aqui, ó, só tem o número dezessete pra quem gosta de simplicidade. Tem dezessete nas costas. Vamos lá, essa aqui também. Dezessete, dezessete nas costas. E essa verde aqui, ó. Melhor já ir se acostumando. Eu não voto, não mostro nada, mas tem gente que vota. E quem quiser comprar a camiseta, três mil iens. E é nóis, né? Já tá aí. Incluso a o mandamento. A mandada. Ou o transporte. Entendeu? Três mil. Depois de dar minha conta, eu mando pra você poucas unidades. E é nóis, neguinho. Deixa eu colocar aqui. Ó. Tá rendendo, né? Belezinha. Belezinha. É nóis, neguinho. Poucas unidades, hein? Não vou fazer mais, não. Tchau. 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 Tchau.